Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, 13º do INSS liberado, confira aqui se o seu valor a receber vai estar correto, certo? A gente vai mostrar como você vai consultar o valor que você vai receber e conferir se ele está correto ou não. Bom, antes disso, se você é novo aqui, quero convidá-la a se inscrever no nosso canal, INSS passo a passo, o maior canal sobre o INSS do Brasil, é isso mesmo. O canal que é uma comunidade onde todo mundo se ajuda, se você tem alguma dúvida sobre o INSS, deixe nos comentários que a gente ou algum colaborador vai responder. Além do mais, você sabe sobre reforma da previdência, pente fino do INSS, enfim, tudo o que você precisa tem aqui. Se inscreveu? Vamos ao que interessa. 13º do INSS liberado, confira aqui se o seu valor está correto e quanto você vai receber para você aproveitar essa Black Friday aí, certo? Vamos lá. Primeiro passo, entrar aqui no site meuinss.gov.br. Facílimo, se você não sabe, se você ainda não tem acesso, a gente vai deixar um vídeo na descrição mostrando o passo a passo de como fazer a senha do meu INSS. Após você vai clicar aqui em entrar, ele vai abrir essa telinha aqui de login, você clica nela e aqui você vai digitar o seu CPF e clicar em próximo. Digitou o seu CPF, ele já vai aparecer aqui para você colocar a sua senha caso você já tenha cadastro, certo? Se você esqueceu a sua senha, basta você clicar aqui que ele enviará uma nova para você por e-mail. Então, informou a sua senha aqui, clique em entrar. Na página inicial, após você entrar, ele vai aparecer aqui esse menu do lado esquerdo e você vai ir em extrato de pagamento de benefício. Clicou no extrato de pagamento de benefício, ele vai abrir. A primeira coisa que você deve ver aqui é que ele dá a opção de você escolher qual o período do extrato que você quer. Para a gente aqui, o que interessa é agosto e novembro. Agosto até novembro, para a gente poder identificar os meses em que você recebeu o décimo terceiro para conferir se está correto. Então, você altera aqui conforme eu alterei, coloca aqui 8 de 2019 até 11 de 2019 e clica aqui no OK. Ele vai abrir para você todas as competências, todos os meses referentes a esse período. E aí você vai observar que em agosto e em novembro aparecem um valor maior. Veja aqui a diferença, os outros dois meses, setembro e outubro, um valor menor e sempre igual. O restante do extrato, se você quiser tirar do ano inteiro, vai sair da mesma coisa. Você vai ver um valor maior sempre em agosto e em novembro, que são os meses de antecipação do décimo terceiro. Aqui tem outras informações também. Veja aqui, invalidado não. Isso quer dizer quando o pagamento retorna, caso você queira ficar de olho aí, você não vai ter problema no seu pagamento. Basta você olhar aqui se está invalidado ou não. Se tiver não, seu pagamento está ok. Aqui também você consegue saber se você tem isenção de imposto de renda. Nesse caso aqui, tem. Você vê que ele coloca sim. E aqui também ele dá se foi pago ou não e a previsão do pagamento. Então, continuando aqui, vamos detalhar aqui esse de agosto para mostrar para vocês. Basta clicar aqui no maisinho aqui que ele vai abrir. Clicando no maisinho, ele detalha a competência de agosto para a gente. Então, veja aqui. Aqui ele vai informar o banco que recebe a ocorrência. O pagamento foi efetivado. Ou seja, você ou alguém recebeu. Data do cálculo. E aqui uma informação super interessante, pessoal. Você não pode deixar o pagamento do INSS lá na hora que você quiser receber. Está certo que está todo mundo precisando. Não é todo mundo que faz isso, mas tem a validade para poder receber. Veja aqui. O pagamento fica disponível no banco de 6 de setembro a 31 de 10. Esse aqui referente é agosto. Então, se até esse período você não retirar, ele retorna o valor para o INSS. Você vai ter que fazer um pedido à parte para estornarem esse valor para você. Certo? Passado essa informação, vamos ao que interessa aqui. Veja aqui que ele aparece. Valor total. Esse aqui é o salário que eu recebo. E o segundo aqui, valor de décimo terceiro. Veja que é exatamente a metade deste valor aqui. Então, como eu recebo benefício desde o início de janeiro, desde janeiro, o meu décimo terceiro aqui está completo. Exatamente metade da minha renda recebi ele limpinho aqui. E eu quero que vocês prestem atenção nesse código aqui. Veja aqui que o código começa com 1. Todo código aqui do lado que começar com 1 refere-se a pagamento. Pagamento a mais. Certo? A gente vai ver agora a continuação na segunda parcela. Aqui a gente detalhou a competência de novembro. Novembro é a segunda parcela do décimo terceiro. Veja aqui novamente a validade. Fica disponível de 6 de 12 de 2019 a 31 de janeiro de 2020. E aqui ela detalhada, você consegue ver o quê? Como eu te falei, R$ 2,484,26 é a minha renda. Valor do décimo terceiro. Ele pagou inteiro aqui. Veja aqui, pessoal. Lembra que a gente recebeu a metade aqui? E aí muita gente pergunta, por que está pagando inteiro aqui de novo o décimo terceiro? Porque, como eu disse, o código que começa com 1 aqui na frente, ele paga. E o código que começa com 2 aqui, ele desconta. Então, veja só. Ele pagou meu salário normal, pagou o décimo terceiro completo e descontou. Aqui, quando começa com 2, está descontando. Descontou o décimo terceiro pago em competências anteriores. 1.242,13, que foi exatamente o que eu recebi no mês de agosto. Certo? E o que começa com 3 aqui? Esse daqui é apenas demonstrativo. Tudo que começar com 3 aqui, você não precisa se preocupar, porque é apenas demonstrativo. Então, atente-se a... O que começa com 1, você está recebendo. O que começa com 2, está descontando de você. Vai ficar facinho de você fazer essa conta e você vai chegar exatamente a esse valor aqui, que é o décimo terceiro. Aí, se você detalhar o seu extrato, clicando aqui na impressorazinha, ele vai te dar aqui, veja aqui o valor. Ele vai te dar aqui também o extrato e o início e o fim da validade, como a gente disse anteriormente. Se não sacar até 31 de janeiro de 2020, o pagamento volta para o INSS, a não ser que você esteja recebendo em conta corrente ou conta poupança. Aí, ele não estorna. Caso contrário, ele estorna e você vai ter que pedir novamente para o INSS. Certo? Proporcional. Quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro, terá o décimo terceiro calculado de maneira proporcional. Então, se veja que o benefício que a gente mostrou anteriormente, ele recebe o ano inteiro. Portanto, o décimo terceiro dele é completo. Quem começou a receber o benefício depois, em fevereiro, março, abril, enfim, não foi o ano inteiro, vai receber de maneira proporcional. O valor do décimo terceiro para quem recebe auxílio-doença também é diferente. A cada alta que a pessoa tem, ela já recebe o benefício com o décimo terceiro proporcional ao período que ela ficou afastada. Se prorrogar o benefício, ela vai receber mais dois, três meses e, quando fechar de novo, ela recebe o décimo terceiro e desconta das competências anteriores que ela recebeu. E assim por diante. Toda vez que tem uma alta, recebe o décimo terceiro proporcional. O cálculo é proporcional considerando só os meses em que o benefício já foi pago. Vamos mostrar aqui para ficar mais fácil para vocês. Comecei a receber meu benefício com renda de R$ 2.000,00 em março de 2019. De março a dezembro, nós temos dez meses. Então, vamos lá. Eu vou pegar R$ 2.000,00, que é a minha renda, vou dividir por 12, que é o número de meses que tem um ano, e multiplicar por 10, que é o número de meses que eu vou receber meu benefício até dezembro. O valor aqui, R$ 1.666,00 vai ser o valor do meu décimo terceiro do ano, proporcional. Então, em agosto vai vir R$ 8.33,00 e em novembro R$ 8.33,00. Outro lembrete. O valor do imposto de renda, para quem não é isento, vem nessa parcela agora do décimo terceiro de final do ano. A primeira parcela de antecipação vem limpinha, mas o desconto de imposto de renda vem nessa. Então, você pode ter uma surpresinha com o valor a menor, mas faça esse passo a passo e olhe no meu INSS, super fácil de você consultar, para você saber exatamente quanto você vai receber e se o valor está correto, porque o INSS pode errar, por que não? Certo? Confira para que você tenha segurança, saber quanto você vai receber. Se gostou do vídeo, compartilhe com todo mundo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.